O Código Civil do Ceará, através da Delegacia Regional e Delegacia de Defesa da Mulher do Iguatú, xaura o procedimento policial para apurar evento de importunação sexual acontecido no dia 16 de 8 do corrente ano, em uma loja de conveniência da cidade. Segundo o apurado, o senhor de 62 anos bebia no local, quando baixou o short da garçonete que o atendia. Esse senhor foi indiciado pelo artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, que prevê uma pena de até 5 anos. As câmaras de monitoramento do local coletaram imagens que provaram o crime e ajudaram a identificar o autor deste. O procedimento será encaminhado para o Fórum Local para apreciação do Ministério Público e Poder Judiciário.